Posso entrar? Eu escutei o que o Randall tinha a dizer. Mas quero saber a sua versão. O que houve? Não estava lá. Eu estava errado. Bom, todo mundo comete erros. Mas libertar o Garn? Esse foi dos grandes. O caos já está invadindo os outros reinos. É seguro aqui, em Asgard. Mas outros reinos? Acho que eu quero ir para casa. Certo. Se é o que quer. Eu falei, sério, você não é um prisioneiro aqui. A escolha é sua. Vá, espaireça. Sei que vai voltar. Mas antes de ir, devolva a máscara. Não que eu não confie em você. Eu não confio nas suas companhias. Ah, e a Ingrid. Por favor, eu tenho que... E, Loki, quando você decidir que está pronto para continuar nosso trabalho, Hyugen vai estar esperando na sua antiga casa. Você errou. Mas continua sendo bem-vindo aqui. Ah, e mande um oi para o Mimir por mim. Nunca achei que ia ficar tão aliviado de voltar aqui. Se você vai ficar, talvez tenha que esperar um pouco. É claro. Adeus. Obrigado.